O diabo estava achando que ia matar tuas promessas Ele te viu passando na porta e riu de você porque disse Tá com a túnica velha, vai morrer assim Mas quando tu passar na porta de novo Olha a cara dele pra você Deus vai confundir o inimigo Deus vai confundir os opositores Deus vai confundir todos os teus adversários Porque a partir de agora eles pelejarão contra ti Mas não prevalecerão Porque você tá cheio de uma nova autoridade